Era uma vez um time de glórias e de destaque no Campeonato do Estado, que chegou até ser vice-campeão. Mas isso foi há muito tempo, antes do rebaixamento. Nós estamos aqui do lado de fora de um dos estádios mais populares do Brasil. Bom, pelo menos um dos mais populares do interior do Brasil. Tá bom, vai. Um dos mais populares da cidade de Divinópolis, interior de Minas Gerais. O estádio tá lá, mas a pelada tá rolando aqui, do lado de fora. Por que será, hein? Vamos saber. Bom, então quer dizer que todo mundo aqui já entrou lá no Farião, né? Já, menos eu. Você não? Como é que você chama? Ramon. Ramon. Tem vontade de assistir a um jogo do Guarani lá? Tenho. Será que um dia o Ramon vai conseguir assistir a um jogo do Guarani? Bom, como vocês podem ver, ali está o placar. Guarani e Atlético. Mas isso foi quando mesmo? Foi há muito tempo. Foi em março. Março desse ano, então já tem oito meses, está quase sendo uma gestação aí. E o placar continua o mesmo. Esse aqui é o Elton, comentarista esportivo e fã do Guarani, não é isso? Gosto muito, sou muito fã do Guarani. Esse muro aqui, pé de manga ali, eu já pulei ele para assistir Guarani e o RT chovendo. Eu vim aqui acompanhar o Guarani e o RT. Três gols do Agamemnon. A gente pode ver aí, essas arquibancadas aí são da década de 40, 1946, quando essa arquibancada aí foi colocada aí e continua do mesmo jeitinho. Módulo 1 e módulo 2. Isso aí foi começado a se construir em 1993. Era um projeto para cinco anos e lá vamos para 16 anos, né? O objetivo do Guarani era fazer estudo aqui, virar uma grande arena, mas as dificuldades financeiras barraram o Guarani. Bom, o meu sonho sempre foi entrar aqui no Guarani num dia de jogo. Hoje não tem jogo, mas não tem problema, a gente vai lá no campo, eu quero pisar ali no gramado, pode ser? Você vai pisar no gramado e hoje tem jogo. Tem o DEC, a equipe de Divinópolis aí que alugou o campo para dar um dinheirinho aí para quem vigia o campo aí todo dia, que é o reloginho. Você está aqui há quanto tempo, reloginho? 27 anos. Já pise acerto três vezes e agora um ano inteiro, sete anos direto. Por quê? Trabalhando aí. Você gosta mesmo? Gosto. E agora tem jogo aqui, do Guarani? Tem o DEC e o Norte. Ah, não é o Guarani. Quanto que vai ter Guarani aqui de novo? Uai, só Deus que sabe. O salário aqui é em dia? Oito meses que não recebe, o ano inteiro ou duas feiras, quero receber três. Só que é cobrança, manda a gente trabalhar. Amanhã eu vou pegar serviço das duas às 17 horas. Por que você está aqui até hoje? É a paixão mesmo pelo que faz? Olha o time dentro, hein? Ô, Elton, é verdade que esse estádio aqui já teve lotado, rapaz? Ah, teve lotado. Você sabe, nesse jogo contra o Atlético Mineiro aí que a gente mostrou com a cara ali, teve a lotação máxima, liberada, né? Hoje é de 4.500 pessoas. Hoje está lotado, tinha duas ali, né? As outras esconderam isso. Também pode ter grilos aí na arquibancada. Tem uma menina solitária lá em cima, mas eu acho que ela tem namorada lá em cima. Bom, esse aqui é o módulo 2 do Guarani, a famosa arquibancada que foi construída por último aqui no estádio. E a gente vai conversar com alguns torcedores que estão ali. Tem três pessoas sentadas ali. Oi, moça. Tudo bem? Você veio torcer aqui para o seu time? Vim dar uma força para o deck, né? Ah, para o deck? É. Apesar de estar no Guarani, mas hoje a gente veio torcer para o deck. Vem torcer para alguém aqui? Não veio? Só para ver o gramado assim vazio, né? É. Então tá bom. Obrigado, viu? Tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. Assistiu o jogo aqui? Com certeza, com certeza. Do Guarani você teria vontade de ver também? Também, mas hoje eu sou fã número um do deck. Tão grande será o Guarani Esporte Clube, quanto mais seja valorizada a unidade essencial da imensa nação Alvi Rubra, o torcedor. Tão grande, mas hoje está tão pequenininho o Guarani, hein, Alto? Pequeno por causa justamente dessa frase. Valorizar o torcedor. O torcedor não foi valorizado, o Guarani caiu para o módulo 2. Imprensa e polícia. Tô saindo aí ou tá escuro? É escuro assim mesmo aqui? É escuro assim mesmo. A gente tá aqui agora, pouco antes de 4 horas da tarde. Em jogo noturno, isso aqui fica um pouco mais escuro. É o acesso que toda a imprensa tem. Então aí quando vem TV Globo, TV Alterosa, as emissoras afiliadas, TV Integração, TV Candidés, é esse o caminho que eles fazem. Tem que subir com tripé, com câmara e tudo aqui assim? Tem muita água também, que às vezes não tem água aqui no farião. Atrapalhando aqui o seu trabalho. Como é que você vai? Tudo bem? Como é que você chama? Lu Salles. Lu Salles, tudo bem, né? Tudo bem, graças a Deus. Mostrar um pouquinho do espaço do Guarani aqui. Aqui é a cabine de transmissão da TV? É, na verdade aqui é a cabine de transmissão de rádio, né? E rádio e rádio também TV. Agora a visão que você tem aqui é muito boa, né? É uma visão privilegiada, né? Olha que eu viajo bastante. Até lá na Bahia, da mesma forma, eu nunca vi um local que tenha tanta casa pequenininha, tipo umas favelazinhas, né? Assim, pertinho do estádio, que não precisa pagar ingresso, soube subir na laje, né? Ô, a gente vai ter que filmar isso aqui. Rapaz, isso aqui é esgoto mesmo, né? Passa aqui na porta do estádio? O rio que foi morrindo, né? Vai gravar isso aqui? Vamos gravar isso. É o córrego, né? Aqui que passa o córrego País, né? Que é chamado. Aí todo mundo que chega pra assistir, todos os torcedores de todos os times, tem que passar por essa entrada aqui e que são recebidos aqui com esses esgotos aqui, né? Essa delícia aí, né? E ali tem uma lembrança de recém-nascido. É ali dentro do rio, ali. Uma fralda. Uma fralda. E quando teve enchente aqui? Deve uma enchente aqui ano passado, né? Ou esse ano? Uma enchente. Esse ano. Foi esse ano, né? A enchente invadiu. A enchente, a água, a água chegou até pouco abaixo antes que tá escrito aqui em bancadas. O salário do reloginho foi junto, né? O salário não volta nunca, né? Tem oito meses. Vamos lá então no morro. Vamos no morro. Camarote. O camarote do Guarani a gente tem que ir de carro. O acesso ali, tá certo? O acesso a gente vai pro bairro Niterói. Beverly Hills, pra quem não conhece. Beverly Hills. Vamos lá. Nós estamos chegando aqui no camarote, onde em dias de jogo de cruzeiro e Guarani, assim, normalmente ficam 20 pessoas aqui, Aline? 200, 200. 200 pessoas por aí? Sim. E o pessoal senta aqui, Aline, aqui pra assistir, então? Senta. Olha só aqui, ó. 200, 300 pessoas aqui. É muita gente, né? Aqui também. Ah, ainda tem aqui um outro camarote, né? Sobe, né, Aline? Tem o pé de goiaba, que também o pessoal sobe, o pessoal utiliza. Então aqui fica assim, lotado. É uma imagem fantástica. Ô, camisa, oi! Oi, boa sorte, hein? Aê, moçada! Aê, ó! Ó, Deque! Deque! Boa sorte! Boa sorte! Pô, pessoal, dá pra ouvir a gente lá, bacaninha, hein? Você viu que bacana? O pessoal cumprimentou a gente. A gente tá aqui no camarote, aqui, posição privilegiada. Não tem churrasco aqui, mas tem jogo hoje lá, né? Deque, que é o time de Divinópolis, contra... FUNORTE. FUNORTE. Eu fico com o Deque. Eu não vou ficar com a equipe de Montes Claros, não, por causa do uniforme deles. Azul e branco não é minha preferência. Então você fica com o Guarani mesmo. E eu vou permanecer com o Guarani. Então vamos lá, vamos torcer. Vamos lá. Deque! Deque! Vai lá, Guará! Deque! Força, Guarani! Vai lá, Guará! E tem cores de vermelho e branco, a bandeira dos abanduá, bolas de ouro da grama, o comando ao virubro do meu Guará.